A gente começa a edição de hoje com um alerta. É que a vacinação contra o sarampo está baixa aqui no estado. Na região, as três maiores cidades ainda não atingiram a meta. Segundo especialistas, a falta da vacina traz o risco de um novo surto da doença. Se tem uma coisa que o Brasil tinha orgulho de ostentar, era ser o exemplo quando o assunto era a vacinação de crianças. O país sempre teve uma experiência em campanhas que ajudaram a controlar diversas doenças. Mas, ultimamente, os números estão deixando a desejar. Infelizmente, a gente vê que, de um tempo para cá, as pessoas não têm mais aquela confiança, aquela credibilidade que a população lá atrás tinha em relação à vacina. Então, a gente vê também uma falta de conscientização da nossa população, principalmente dos pais, para com a vacinação das nossas crianças. Um exemplo é a campanha contra o sarampo, que está com uma adesão de causar vergonha para as metas vacinais. Em Aracatuba, apenas 27% das crianças entre seis meses e quatro anos completos receberam a dose. Em Presidente Prudente, esse índice é de 37%. Em São José do Rio Preto, 40% das crianças tomaram a vacina. Já no estado de São Paulo, a taxa média atinge 31%. Essa campanha é uma campanha discriminada. Independente do meu histórico vacinal, ou seja, independente da minha carteirinha, todas as crianças devem, então, dentro dessa faixa etária, receber uma dose da vacina. O sarampo, no passado, era uma das principais causas de mortalidade infantil. A preocupação levava os pais a lotar os postos de saúde. Hoje, nesta UBS, no Humuarama, em Aracatuba, a sala de vacinação é a que menos recebe pacientes em determinados horários do dia. A pediatra conta que, em 21 anos de profissão, só conhecia a doença pelos livros. Por isso, alerta sobre o risco que o sarampo representa. É uma doença muito grave, ela pode evoluir para a encefalite, que são complicações neurológicas e a óbito, principalmente nas crianças menores. Pode desenvolver sequelas importantíssimas, como surdez e cegueira. Ela pode desenvolver pneumonia, pneumonia, quadros graves que necessitam de internação. Então, entra nas doenças como as da infância, mas isso não quer dizer que ela é benigna. Ela tem uma gravidade importante. Ainda segundo dados da saúde, o número de crianças não vacinadas vem crescendo a cada ano, aumentando o risco de surtos. Em 2021, nove casos foram confirmados no estado de São Paulo. Em 2020, foram 883 casos. E pensar que, em 2016, o Brasil chegou a receber um certificado de erradicação do vírus do sarampo. Três anos depois, 2019 amargou mais de 20 mil casos da doença. Na época, o Brasil perdeu o certificado. A gente está vendo esse looping viral que as crianças estão tendo, sentindo de tantos quadros virais depois da pandemia. Então, a gente pede para que as famílias, as mães se conscientizem e levem seus filhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.